Fala, Fábio! E aí, meu povo de pintores, pintoras e amados aí da aquarela. Estamos aqui para poder fazer uma coisa muito útil e que vai ser muito legal para vocês, que eu vou experimentar pela primeira vez. Vou mostrar para vocês como que a gente faz em caderno um caderninho desse para aquarela. Esse dia eu cheguei em casa e a Adri estava fazendo a arte neurográfica. Olha a arte dela e ela estava aquarelando. E é muito bonitinho, tá? Eu admito que eu gosto de usar a A4, mas é uma experiência interessante e eu vou estar experimentando e vou ensinar para vocês como que vocês fazem esse caderninho. É útil para carregar para trabalho, para viagem. Vou mostrar. É muito interessante, tá? Vou mostrar para vocês um caderno A4 aqui, ó. Esse é o bloco de aquarela A4. É o bloco A4. Então, esse é a metade desse. Isso. Então, o que nós vamos fazer? A5. É. Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer esse caderninho. Vamos pegar esse restinho de bloco A4, vamos, né, cortar e vamos encadernar e fazer. Então, vamos lá. Antes da gente começar a ensinar. Primeiro, você vai precisar lá num bloquinho, tá? de papel aquarela 300. Pode ser. Tem gente que usa outro para fazer papel lápis de cor. Também. Isso você aplica a qualquer tipo, a qualquer bloco que você quer fazer. Nossa de aquarela. Nossa de aquarela. Mas nós vamos fazer um também de colorir para testar. Porque esses aqui são os restinhos que tem e vamos experimentar. É legal se perguntar uma coisa nova. Esse bloco vem com 30 folhas e ele está com 12, tá? Então, significa que a gente vai ter 24 folhas de aquarela A5. Tá? Então, você vai escolher um bloco aí. A gente aconselha muito a aquarela. É um dos melhores que tem, né? Não, não é. Ele é um meio que... É bom pra caramba, assim. Não, ele é um estudante. Mas é um estudante custo-benefício muito bom. Mas é um estudante melhorzinho. Não é um estudante básico, básico, básico. Eu gosto muito dele. É. Eu gosto muito dele e eu acho que para quem está no canal começando e quer um custo-benefício, quer aquarelar... Ele é melhor do que aquele da Canção mais básico, que inclusive a folha é mais fina. Que esse, a folha de 300 gramas, é a melhor para aquarela. Só que esse daí não é aquele que tem... Tem o Fabriano, né? É, tem o Fabriano, tem o Artes, tem o Monche. Sim. A gente sabe que esse material é caro. Então, como a gente quer facilitar a vida de quem está no canal, eu aconselho como custo-benefício para a Rob. Você vai conseguir aquarelar de boa aqui. Mesmo porque eu já fiz essa experiência. É claro, pessoal. Tem condição de investir no melhor? Compre o melhor. A Canção tem três tipos de blocos de aquarela que são de graduações diferentes. O mais básico do básico é aquele que você tinha, que você usou todinho. Tá? Que é o tipo que a gente chama de entrada. Eu, depois desse, quero comprar um Fabriano. E o segundo é esse daí, que é o Aquarela XL, tá? E o terceiro, que é o top, que é o profissional, é o Montival. Todos são da Canção. É, mas é o zóio da cara. É caro. É caro. Então, eu não sei. Mas, bem, o meu negócio aqui hoje não é falar teste de qualidade dos papéis de aquarela da Canção. É fazer um bloquinho para você carregar para tudo quanto é canto. E eu vou testar se eu me adapto a esse tamanho de bloquinho. Esse é o negócio. E eu agradeço a nossa querida e com a contribuição. Mas... Já calou na boca. Bora começar. Isso mesmo. Você vai precisar de um bloquinho aí de sua escolha. Eu estou usando o Aquarela, que também é bom. Aqui o nosso espiral. O espiral que fala, né? Para poder encadernar. Tá? Vou contar com a ajuda da Dri, porque eu não, 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 nunca encadernei. Já encadernei, sim, né? As apostilas de faculdade que a Dri me ensinou. Gente, não é obrigatório você ter esse material em casa. Quem não tem, vai lá, vai na papelaria, pague, manda e faz. Vende pronto também o A5, tá? Vende. Vende pronto também. Tá? É porque a gente tem o material em casa. Tem pessoas que tem. Então, a gente está a nível de curiosidade também. Quem não tiver encadernadora em casa, eu levo em qualquer lugar de encadernação e mando encadernar. Ou quem também tiver custo, din-din, compra encadernadora em casa, que também é muito legal você fazer. E a nossa encadernadora. Nossa, não. Essa encadernadora é da Adriana, tá, pessoal? É eu que estou pegando gaiato aqui e aprendendo com ela. Então, vou mostrar para vocês, ó. Nós temos aqui uma encadernadora novinha, tá? Muito, muito legalzinha, que eu estou aprendendo a mexer mesmo. Porque acho que a Adriana trabalhava com isso. Então, ela tem esses materiais, tá? Então, basicamente, nós vamos usar isso. A encadernadora. Não vou entrar em detalhes da encadernadora. Depois, se alguém tiver curiosidade, deixa aí nos comentários que a gente fala sobre a encadernadora. O espiralzinho e aqui. Então, bora lá, pôr o mão na massa, né? Primeiro, nós vamos cortar o nosso, né? Vou tirar daqui. Onde que eu posso pôr a encadernadora? Posso pôr na cadeira? Posso. Porque ela não vai cair e vai ficar confortável. Vamos precisar aí no estilete. No caso, o da Adri, que é o estilete mais massa que tem do mundo. Gente, eu vou te falar com vocês. Se você arrumar uma namorada que tem coisa de qualidade, é fogo. Porque essas coisas é cara pra cacete. E a régua, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos destacar, né, Adri? Não, olha. Vamos fazer como? Primeiro, a gente vai cortar a pontinha do estilete. Mas eu já cortei, tá? Eu já cortei, já tá cortado. Isso já foi uns quatro, uma semaninha atrás. Você quer cortar de novo? Não, claro. Então, bora lá cortar, então. Gente, não vou dar muito fogo. Pra quem não sabe, a maioria dos estiletes, se você tira o bumbum dele, ele tem um... tipo um chifradozinho no fundo, né? Aí você abre o suficiente pra... o primeiro risco da lâmina. Faz assim, enfim, aqui, ó. E aí você não vai quebrar pra cima, porque senão a lâmina vai voar pra cima. Você vai quebrar pra baixo, porque aí a lâmina vai pra baixo. Eu fiz isso num vagabundinho que eu tinha aqui em casa, deu certo. Olha lá. Tá vendo? Pronto. Tá quebradinho, lâmina a pontinha super afiada. E vamos começar. Isso aqui, gente, enrola, tá? Num papelzinho, antes de jogar no lixo, pro lixeiro não se machucar. Bora lá fazer, então, o nosso caderninho pra aquarelar? Vamos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir, tá? Tá. Esse bloco, ele tem essas folhas destacáveis. Vão destacar as folhas ou vão cortar? Vão destacar, né? Você quer cortar aqui? Pida, a gente corta e você destaca. Eu acho que aqui vai dar firmeza. Não. Eu não quero cortar aqui, porque eu vou usar o fundo, tá? Você vai usar o... Ah, beleza. Porque assim, ó, o bloquinho, ele... Pra ter estabilidade, ele tem que ter... Mas eu posso colocar esse fundo na frente também. Se você quiser, sim, você pode... Eu, na verdade, eu ia usar no teu caderno a própria frente no bloco. Aquareli. É. Tá bom. Então vamos lá, vamos destacar, então. Então vamos destacar. Agora destaca pelo... Isso. Qualquer coisa eu acelero. Não puxa assim pra cima, vai de lado. Isso. Eu acelero o destaque. Eu acelero o destaque. Voltei, pessoal. Bom, já destacamos. E agora nós vamos cortar, certo? Hein? Sim, consegui. Ô, meu Deus. Só um minutinho. Voltei. E agora? Agora... Vou mostrar pra vocês o que a gente fez. Nós medimos o papel, tá? Deu... Deu... Quanto? Vinte e oito. E meio. E meio. Tá. E nós dividimos na metade. Quatorze ponto dois. Aqui tem um pontinho, tá? Quatorze ponto vírgula vinte e cinco. Quatorze ponto vírgula vinte e cinco. Quanto não. Vírgula vinte e cinco. Quatorze vírgula vinte e cinco. Com os dois lados. Aí a gente... Isso já está descontando já o aspiral? Sim. E por isso que eu medi só depois que a gente arrancou. Tá. Aí a gente fez aqui, ó, dois... Dois tiquinhos, tá vendo? Um aqui e um aqui. O que a gente vai fazer agora? Vocês não viram os tiquinhos, tá? Tá aqui, ó. Um tiquinho aqui. E um tiquinho aqui. E um tiquinho aqui. Que é exatamente a metade. Certo. A gente vai botar a régua em cima. Jesus, toma conta. E vamos cortar. Ah, você quer que eu faça isso? Se quiser, eu corto aí pra você. Eu tenho que aprender, né? Tá. É, mas você vai conseguir cortar do jeito que fica assim? Não, eu tenho que fazer, mas... Tá, como é que você faz? Vamos lá. Vamos lá. Pra você cortar, primeiro você tem que pegar o papel e deixar ele muito bem aliado aqui. Todos os lados certos, ó. Tá vendo? Chega pra cá, porque você não tá vindo. Desculpa. Todos os lados certinhos. Aham. Aí, você tá vendo que ele tem uma coisa? Você, quando for colocar, você não pode fazer assim, ó. Se fizer assim, olha o que acontece. Uhum. Lá embaixo, tá vendo? Ele desalinhou. Você tem que fazer assim, bater bem dos lados e... Sangue de Jesus. Tá? Botou o papel na mesa, não vai mexer mais no papel. Coloca... Tinha a mão no papel? Aí, agora, você vai colocar a régua em cima. Aperta o papel só no meio. Aí, aqui, ó. Mas aqui tá uma diferencinha. Não tá, não. Aqui? Acabei de botar o dedo. Olha aqui. Olha aqui. Ah, entendi. Agora foi. Entendi. Aqui que aconteceu, olha. Vamos lá de novo. Pronto. Alinhou? Alinhou. Tá certinho? Tá. Pronto. Aí, agora você vai botar a régua em cima, que tava embaixo. Tá no risquinho? Tá. Não tá, não. Tá assim? Tá? Tá. Pronto. Toda a força do mundo na régua. Ai, senhora amada. Bota seu peso em cima da régua. Vou subir em cima da mesma. Quase isso. Ó, pra você não tirar do lugar. Você falou pra pôr meu peso em cima da régua. É o peso do seu corpo. Seu braço, seu ombro. Ah, tá. Tá? Em cima da régua. Ah, então tá bom. Ia pôr a perna. E agora, você vai passar o estilete, só que é o seguinte, conforme você for passando o estilete de leve, você tem que tomar cuidado pra você sempre passar o estilete reto. Você não pode passar ele assim, assim, uma hora desencostar da régua. Por isso que a minha sugestão pra você, é que eu não vou passar, tá? É que você levemente encoste o estilete na régua e passe. Porque às vezes a senhora encosta e começa daqui e você zoou. Bora lá, pessoal. Pode segurar mais na frente do estilete, pra você ter mais controle, isso. Força na régua. A régua não pode sair do lugar. O movimento do estilete tem que ser sempre o mesmo, retinho. Pode botar um pouquinho mais de força, porque você não soltou nenhuma folha. Isso. Cola. Mais importante agora é você colar o estilete na régua. Do início até o final. Vamos ver a qualidade do meu corte. Aí, ó. Você tá vendo que você errou pouquíssimas vezes, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É um erro, mas acontece, é normal. Mas ficou em relação ao que eu fiz antes, ficou muito bom. Ficou muito bom. Digno de encadernadora, Fabi. Tá no caminho. É. Tá bom. Vamos lá, então. Pra isso que serve a base de corte, viu? Santa base de corte, né? Né? É. Recorre o estilete aí, que você não precisa mais dele. Tá colocando o papel na ordem. Agora você pode botar um em cima do outro, vá. Assim? Isso. E aí, como é que ficou? Ficou bom. Tá do mesmo tamanho? Tá. É, Fabi, danada. Né? De primeira, hein? Não sou tão danada assim, mas tô satisfeita com o resultado. Tá satisfeita? Tô. Tá, agora a gente vai pegar a encadernadora. Vamos começar. Ah, não, a gente tem que cortar a capa e o fundo. Capa, né? É, vamos lá. A capa, a minha sugestão era que você deixasse o nome aquarelli. Mas é o seguinte, ou você deixa o aquarelli ou o XL. Não, deixa um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois, assim? É, assim. Aí, pronto. Aqui? Aqui. Então, vai. Tira aqui de baixo, pega a régua. Pega a régua. Deixa ela bem bonitinha no lugar. Tá cabendo no seu celular aí, ou? Só tem que chegar um pouquinho pra frente. Então, vamos lá. Vai de novo. Aqui? Aqui. Ajeita de novo como você quer. Eu quero aqui. Pode que você quer o papel? Vai dar aqui, aí. Pra cortar um pouquinho do X e um pouco do quarenta. Aí, vamos alinhar aqui. Pera aí, amor. Aqui, ó. Alinhou. Agora vai, bota a régua. Aqui. Aí. Força na régua. Gente, é importante saber cortar, porque quem viu... Pode tentar um pouco mais o silício, tá? Ai, que andou. Andou mesmo. Ai, ai, ai. Andou. E andou muito. Mas tá. Deixa a pé. Não, pera aqui. É esse pedacinho aqui, ó. Assim, ó. Pera aí. Deixa eu ver o que que cortou aqui. Tira a mãozinha. Não, tá bom. Tá. Tá bom. E vamos virar? Você não vai conseguir cortar assim. É difícil. É difícil, amor. Deixa eu cortar. Não, vai... Tá, vai vira. Mas aí, ó. É só você ali. Aqui, ó. Olha lá. Alinha aqui. Alinha aqui em cima. Pera aí. Solta. Aqui. Aqui. Tá certinho lá embaixo? Tá. Tá mesmo? Tá. Então vai. Agora bota a régua no lugar. Eu tenho dificuldade em usar estilete. Isso não é muito minha praia, não. Ó, Fabi, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ah, não. Tá certo, tá certo. Pergunta? Não, vai. Pergunta? Não, é porque eu achei que você ia querer o caderno de pé, mas você vai usar ele deitado. Deita mais o estilete. Deita. O estilete. Você tá usando ele muito em pé. Isso. Tem que deitar mais. É, gente. Isso aqui é prática, tá? Não tem jeito, não. Se não praticar, não vai. Cortei até um pedacinho errado aqui, ó. É melhor tirar na mão. Não tira assim não, que você pode cortar. Mas mesmo assim ainda tá bom. Prontinho. Vamos lá? Agora o fundo. Pega o final aqui, ó, do final, pra não ter que, né? Com aquarela a gente ainda... Aqui não. Vamos lá. Vamos ver se eu aprendi a fazer no rosto. Quem gosta de faça, você mesmo, isso é uma mão na roda, né? Uma vez eu cortei meu dedo assim, tive que dar ponto. Fui fazer isso aqui, cortei, o dedo ficou de pendurado na pele. Com estilete? Com estilete. É porque não é esse tipo de régua, né? Esse tipo de régua pra proteger mesmo o dedo. Quando a gente faz o curso de cartazista, eles não ensinam certas coisas, são básicos. Quando você faz cartaz, você corta no estilete o tamanho? Dependendo de algumas coisas, você precisa tirar e adaptar, daí eu corto no estilete. É no estilete que eles cortam? Você viu que essa folha tem um lado mais texturizado que o outro, um é mais liso, né? Os dois são aquareláveis, tá? Mas aqui tem gente que prefere... Mais texturizado. É, mais texturizado. Aí, então, agora você tem aqui, ó. O nosso aquarelo. Você falou pra eu fazer assim, né? Olha o que eu falei pra você da grossura, quase a mesma. Mas, então, agora a gente decide se a gente vai fazer assim. Não, você tem que colocar aqui. É, aqui, isso mesmo. Você não vai querer fazer aqui, vai ficar ruim. Não, aqui. Então, nós vamos furar aqui. Agora nós vamos pegar o quê? Nossa máquina de cadernador. Tá gravando ainda? Tá. Tá, minha filha. Dá uma pausa pra você montar a mesa toda de novo? Tá bom. Então, pessoal, a gente viu que o buraquinho aqui ia dar problema pra gente. Nós pegamos um com o diâmetro do buraco maior, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, tá? Que é pra caber todas essas coisas. Se ela colocar no branco, vai ficar difícil de virar. Então, ó, vendo? Aí, nesse aqui, fica mais fácil pra ela virar. Então, feito isso, vamos agora pra parte da máquina. Isso. Vai ter que ficar virada pro meu lado aqui, né? Que eu vou fazer o... Na verdade, você vai fazer pra cá. Eu vou fazer pra cá, ó. Pra cá. Então, deixa pra cá. Ah, é por causa do bão de esquerda, né? É. É porque eu sou esquerda. Eu prefiro desse lado aqui. É... Vamos lá agora. Vai ser quatro mesmo milímetros? Tá. Não, porque é o seguinte... É mais grosso, né? É. Esse... Me dá esse daí, esse espiral. Deixa eu medir o diâmetro dele. A gente agora vai ajustar a máquina pra fazer de acordo com os buraquinhos. O diâmetro dele é... Dois. Não, é dois e meio. Dois e meio. Um diâmetro de dois e meio, que seria mais ou menos seis, cento e sessenta páginas do uma folha A4 comum, ele vai pro seis. Então, você vai ter que usar no seis aí. Isso, gente. Essa... Essa... Aqui, seis. Tá. É, ó, gente. Eu vou... Tá. Só vou explicar. Eu não vou entrar em... Aponta o dedinho só pra pessoa saber o que você fez. Aqui, ó. Tá no seis. Tá. Eu vou explicar vagamente, pessoal, porque o meu objetivo não é entrar no detalhe da máquina. Nós temos que ter uma regulagem aqui pra que caiba direitinho o buraquinho na hora de passar ali, né? Não é o buraquinho, é a distância... A distância do buraquinho. É a distância daqui pra cá. Isso. O buraco vem mais pra cá ou o buraco vai mais pra lá, é isso. Então, é aquilo ali, né? É, a gente vai fazer um buraco mais afastado. Então, é. Porque a Adri que entende disso. Então, eu vou tentar explicar pra vocês. Então, ela... Como ela já tem o conhecimento, já fez, ela sabe aí mais ou menos quanto que é. Então, ela mediu aqui o diâmetro e determinou que seria o seis. O seis. E aí tem o seis aqui, enfim, tá? E o que é que nós vamos fazer agora? Essa regulagem é pra fazer margem. Eu não vou fazer margem, eu vou deixar ele... Ele cortar a bilhice até o fim, tá? Tá. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um teste? Bora. Vai. Olha como ele ficou. Tá longe, né, Fabi? Tá ótimo. Me dá o teu espiral. Veja. Pode ser mais perto, tá? Eu tô achando que tá muito longe. Você tá achando que tá longe? Ah, não sei. Você vai comer muito do desenho. Não tem problema, você acha? Bota no quatro aí e vamos... Tá, então. Tá no quatro. Você não acha melhor? Então, vamos deixar no quatro. É, ficou bom. Melhor, né? Bora lá. Beleza. Então, vamos lá. É, porque senão ele vai ficar... A folha é grossa, ela não vai sair fácil. Uhum. Né? Vamos deixar no quatro? Vamos. Então, vamos. O que é que determina é a gente, não é o fabricante. É isso mesmo. Aqui é fabricações driftadas. Tá, aí vamos lá. Já que você vai cortar ele pra ficar assim, então você vai ter que ir colocando ele assim, né? É, mas ele vai ficar aqui. Ô, desculpa. É do outro lado. Ô, senhor amado. Isso. Nossa, já pensou, Fabi? Daí a gente faz e põe pra lá. E aí, quando você botar pra lá, você já vai botar virado pra... Então, vamos fazer esse aí pra gente ver. Você pode botar lá, você bota assim pra ficar certinho. Beleza, vamos fazer esse aí. Desde já, já eu adianto o vídeo pro povo ver. Vamos fazer um e o outro, a gente adianta o vídeo. Tá, o segredo é bater ele aqui pra ele ficar certinho e bater no fundo da máquina. Pronto, agora vai. Furou. Furou, jogou. Agora vamos lá, Adri. Vai colocando, eu vou furando e a gente vai adiantar, tá? Pra ficar aceleradinho. Tchau, tchau. Beleza pessoal, tá aqui nosso caderninho furadinho, certinho, bonitinho O que nós vamos fazer agora? Colocar o nosso espiralzinho Vamos lá então, pôr aqui o nosso espiralzinho Vê se ficou bom as produções Fabi Isso aqui gente, é bem facinho, tá assim, grenou aqui um, vai que vai Ó Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, deixa eu fazer o acabamento, deixa eu passar um pouquinho, tá? Tá? Não tá aparecendo Opa, desculpa Deixa eu passar um pouquinho assim, tá vendo? Uhum Esse ele foi todinho, tá aparecendo? Agora tá Tá? Aí agora aqui a gente vai cortar Certo? Certo E agora vamos fazer o acabamento aqui, o ideal é um alicatezinho, mas a gente tá sem, né? Tá sem, vai na mão mesmo Faz de conta que o nosso público não tem, vai lá Tá, aí aqui você vai ter que virar um pouquinho pra dentro Então o que eu vou fazer, ó Tô na câmera ainda? Tá Vou pegar aqui, ó Vou só dobrar Certo? Certo Olha lá Uhum Olha a mesma coisa do lado de cá Tá, não vou nem acelerar esse pedacinho E voa lá Eu acho que eu posso cortar um pouquinho mais esse lado de cá Vamos ver como é que vai ficar? Não, eu vou cortar assim, peraí Vai? Vou Correio Então pause aí, Fabi Pois é, pessoal Acabei de roubar um potinho de pedra de amante Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Correio chegou Então significa que vai ter um unboxing pra vocês Tela personalizada, não percam o canal Voa lá Continuando Aí, pra quem quiser saber como é que faz essa voltinha Você deixa sobrar um pouquinho do último E simplesmente dobra ela pra dentro, pra baixo Olha aqui, ó Não segredo não, ó Sem alicate, sem nada Dobrei Eu posso até cortar um pedacinho que ficou grande Certo? E aí eu vou colocar pra dentro Só isso E voa lá Nós temos o nosso caderninho De folhas aquarelável Tamanho a 5 Tamanho a 5 Olha que coisa bonitinha Tá passando fácil as páginas, Fabi? Nossa, ó Ótimo Ó, ó, ó Gente, é uma mão na roda Pra quem tem isso aqui em casa Eu não sei te dizer ainda do custo-benefício, tá? É Nós gostamos de fazer Sai mais barato Isso eu vou te adiantar É, né? Sai, né? Sai mais barato você comprar o bloco inteiro e cortar no meio Pois é E tipo, é uma coisa que a gente usa constantemente pra hobby Nós vamos Eu não vou mostrar no canal Mas nós vamos fazer Ou você acha que deve mostrar Vocês querem ver? Aqui, ó Nós temos um bristol aqui Né? Da canção também E eu vou fazer a mesma coisa com ele Porque eu tô testando, tá, pessoal? Você não precisa fazer com ele Então você pode fazer metade dele, né? Pois é, né? Vamos fazer em outro vídeo Pra o povo ver de novo Ou a gente faz nesse vídeo? Faz em outro vídeo Mas aí é legal você não usar todas as folhas Eu uso só um pouco Nossa, você viu que aqui, ó Isso é umidade, ó É que você tentou fazer aquarela nele Não pode Pois é, isso mesmo Mas essas duas aqui eu já vou descartar, cara Usa pra fazer Bota no fundo do caderno Pra fazer isso aqui, ó Tá vendo o fundo do meu caderno? Tá, é verdade Pra testar aquarela Verdade Então, nós vamos fazer um outro vídeo Vamos fazer o processo de novo Tá bom? Mesma coisa com o bristol Fabiola, tá enchendo linguiça? Não, não tô enchendo linguiça Porque tem gente que às vezes Precisa ver uma segunda vez Todo o processo É simples Barato Eu recomendo Se você tem dinheiro pra investir Eu, eu, Fabiola, tá? Tô falando que se eu não tivesse, Adriana, hoje Eu investiria numa dessas É muito legal Pra gente que tá acostumado a A fazer essas coisas e gosta, tá, pessoal? Espero que vocês escutam Tenham gostado da nossa encadernação Já, já vamos testar aí E muito obrigada por acompanhar a Fala, Fabi Agora eu vou mostrar pra vocês ali O que que aconteceu quando eu saí Eu posso falar só mais uma coisa? Pode Pessoal, você não tem encadernação em casa Não tem importância A encadernação é baratinha É verdade Pega, corta tudo do jeito que a gente cortou Quando chegar naquele ponto De que tem que furar Pega tudo, leva e fala Ó, que hora que você encaderna aqui Pronto E é baratinha, é verdade A gente esquece de falar que tem, né? A encadernação tem tudo quanto é papelaria hoje Tem, tem, é muito fácil É porque nós é que somos a... Nós gostamos de fazer E tem gente que tem em casa, tá? Tem muita gente que tem E tem muita gente que tem vontade de ter Então, assim Vai aí da tua demanda Não significa que você é obrigada Comprar uma encaderna dura Não, não, não Você vai fazer o moduco Não vale a pena, não Tá, então Obrigada E até o próximo Obrigada, pessoal Até o próximo É, gente Vocês acham que pintura de amante é difícil? Ó isso aqui Olha o que que aconteceu Ó É, isso aí é casquinha de uva, tá, gente? Olha aqui Eita, que eu tô lascada Você vai me ajudar, Adri, a catar? Eu? Olha a batata Não Então tá bom Sem batata Você não vai me ajudar a catar? É isso aí, gente Até o próximo Fala, Fábio Fala, Fábio Fala, Fábio Fala, Fábio Fala, Fábio Fala, Fábio Fala, Fábio